Tá no ponto, tá aí, a da bebedeira entre vizinhos. Os vizinhos estavam bebendo, aí parece amigo, né? É, amigo, eu te amo, cara, coisa e tal. A cana entrou no quengo, ficaram brabos, começaram a discutir, um tentou matar o outro. Foi esse cabra aqui, ó. Veja a reportagem. De acordo com a polícia, André José Alves de Lima, de 37 anos, estava bebendo com um vizinho na rua Coqueiral, em Cavaleiro, Jaboatão, quando houve a confusão. Armoço com uma faca dizendo que iria matar um outro vizinho lá, né? Então, a vítima interveio, disse, rapaz, não faça isso, porque vão acusar todos nós aqui dessa ação, tal, tudo mais. E aí, terminou tomando a faca dele e escondeu. Esse agressor teria batido nas costas dele e, em seguida, se apropriado de uma madeira, de um barrote, segundo ele fala, né? E, nitidamente, como quem ia agredi-lo. Ele imediatamente também pegou outra madeira, mas não chegou a agredir o agressor e foi atingido na cabeça antes disso. O rapaz foi levado junto com o agressor para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP, no bairro do Cordeiro, no Recife. Na delegacia, André contou a versão dele. Disse não estar arrependido de ter agredido o vizinho. Não sei como foi, sei que, de repente, deu um branco, só sei que, de repente, eu estava com um barrote. Puf! De repente, eu puf na cabeça também. De repente, eu... Ficou dentro do rio. Sei que viram os homens e disse, eu não corro, não, do policial, não. Qual o problema? Ele, a pulseira de Roberto Carlos. Se tem medo, não, bote. Estou aqui, correu, não corro, não, do policial, não tenho medo de nada. Mas, só briga banal, briga de cachaça mesmo. Após ter sido preso, André José Alves de Lima foi autuado por tentativa de homicídio. E eu decidi manter, quer dizer, manter essa autuação e deixar a decisão final sobre a possibilidade de liberdade do agressor para o Poder Judiciário. Pronto, tá aí, vamos ver o que é que a Justiça vai apurar dessa parada aí.